Transcrição e Legendas Pedro Negri De costas Lado direito De frente Lado direito 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi fácil não, hein? Disputadíssimo aqui. Realmente o nível estava muito alto. Nós só temos um campeão no overall que vai levar esse troféu bonito. E os R$ 1.500 da Maxi Parpa está melhor. No palco, o atleta Eric Vieira da Silva. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri